sejam todos bem-vindos a mais um programa simples e popular do sertão isso mesmo pessoal então nós estamos aqui no sítio mamoeiro com muita alegria e satisfação queremos abraçar os inscritos do canal sertão mamoeiro queremos abraçar os membros estamos hoje aqui com seu pedro jacó estamos recebendo aqui a visita de josé maria e maria josé que já estão aqui e agora vão participar do vídeo com a gente então pessoal olha a fogueira de são vão aqui da casa centenária ainda tá fumaçando gente essa é a fogueira mais antiga daqui do sítio mamoeiro porque é desde mil e novecentos e trinta e quatro e trinta e cinco é que meu avô então domingo sempre fazia essa fogueira aqui né e faleceu que mariquinha ficou no comando e agora passou para jusceleno né então jusceleno acendeu a fogueira aqui juntamente com o pessoal que aqui mora nos arredores então seu pedro jacó nós estamos recebendo aqui a visita de josé maria e maria josé vamos interagir eita que maravilha então agora vamos se aproximar porque o casal que vieram diretamente de lado de eita que maravilha sejam bem-vindos eita que maravilha sejam bem-vindos com certeza todo mundo dá o like quem não é inscrito ainda se inscreve no canal aparece o sininho aperta o sininho e aperta todas aí toda vez que o repórter maturso soltar um vídeo vocês vão receber o aviso com certeza é verdade é com alegria e satisfação vamos tirar uma das fotos mais bonita agora né seu pedro jacó se o pedro jacó aqui mas nós vamos tirar uma foto bacana para a gente estar aí postando nas redes sociais acho que a foto vai ficar bem assim ó o casalzinho assim ó José maria e a esposa maria josé é o casal vice-versa aqui do sertão passando na sua televisão isso mesmo como é que tá a Bahia meu amigo como é que tá Lauro de Freitas que dia vocês saíram de Lauro de Freitas meu irmão? nós saímos de Lauro de Freitas no dia 14 fomos para Itabaiana Sergipe lá tomamos banho de cachoeiras umas cachoeiras muito bonitas e fomos revisitar o projeto que tá lá de seu persilho é o parque dos falcões o parque dos falcões é uma área muito bonita que trabalha com aves que são apreendidas pela polícia florestal pela polícia militar aves que caçadores atiram as bichinhas não consegue mais voar e ele acolhe então eu trouxe um vídeo inclusive você vai poder publicar esse vídeo com muita alegria onde tem um trabalho muito bonito de seu persilho inclusive artistas de TV já estiveram lá para conhecer o falecido Gugu da TVS e vários outros artistas é um projeto muito lindo aí no dia seguinte nós fomos tomar banho de cachoeiras são sete cachoeiras muito bonitas com a água do São Francisco? não não lá são outros rios que passam se não me engano lá do rio Itapicuru tem outros rios que passam e a pessoa sobe a serra são várias cachoeiras nós não conseguimos subir pela pela nossa resistência não aguentaria mas conseguimos subir em três cachoeiras a mais alta fica em torno de setenta metros de altura da serra então não dava para a gente fazer essa aventura mas muito bonito local muito bonito de lá nós fomos a cidade de Lagarta Itabaiana e Sergipe fomos a Lagarta até sempre pertinho nós tínhamos afiliado lá de nossa comadre e lá nós fomos para a Bahia que é para a Fátima onde Maria José nasceu ficamos uma semana lá participando das novenas de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro que por coincidência é a padroeira de Verdejante vocês chegaram com as camisetas, né? isso, com as camisetas Nossa Senhora e tem um ditado que diz que coincidências são pseudônimos das obras de Deus não existe coincidência então é muito bom nós viemos agora com a camisa do grupo Estrela da Manhã que é um projeto muito bonito lá em Lauro de Freitas que a gente participa Estrela da Manhã, que palavra linda inclusive tem o Instagram é o grupo Estrela da Manhã quem quiser seguir vá lá que vocês vão ver é um projeto que são mais de 400 crianças que Dona Rita apoia moradores de rua que ela fornece alimentação todos os dias faz a fila moradores de rua pessoas isoladas e nós nos engajamos nesse projeto estamos dando continuidade muito bem já com dois anos que vocês vieram aqui, né? não, nós viemos aqui em janeiro de 2023 2023 um ano e meio um ano e meio, né? você teve um problema de saúde, mas está melhor? estou, estou eu fiz uma cirurgia de hernia e guinal graças a Deus está tudo ok agora eu tenho quatro telas que eu já tinha feito duas teve que repetir agora eu sou o homem das quatro telas eu tenho mais telas do que a Rede Globo é, né? vamos sentar um pouquinho no banco centenário e vamos conversando vamos batendo papo o seu Pedro Jacó hoje está mais nós hoje ele calma está alegre está alegre, seu Pedro? estou aí é? gente boa, né? é? é é que maravilha que maravilha então eu também quero dizer para o José Maria para Maria José Maria José também vai mandar alô vai conversar, vai interagir aqui não está mais que nem é mudou muita coisa após falecimento de tia Mariquinha e outras coisas mais que aconteceram no decorrer dos tempos mas é assim mesmo a gente tem que ser forte para superar a vida é assim mesmo a vida é assim mesmo, né? tem que ter altos e baixos é verdade mas vamos com alegria e satisfação agora sentar no banco centenário um pouquinho para nós seguir para a casa de dona Terezinha e seu Rufino não é isso aí José Maria? com certeza e o programa vai ficar no comando de José Maria e Maria José a partir de agora eu até vou ficar um pouquinho calado José Maria vou te passar agora o comando é tudo simples é tudo natural vamos sentar José ele está aqui do lado de seu amigo seu Pedro Jacó conhece esse homem? é um homem caro aí não sabe quem é não? é uma alegria imensa é uma alegria imensa é uma alegria imensa estar recebendo vocês aqui eu queria que José Maria e José também falasse um pouco sobre a alegria de estar no fogo bãoeiro no banco centenário nós sentimos muita falta mas enfim a gente tem que superar porque se era uma coisa que tia mariquinha gostava era de alegria e assim todos os últimos inscritos que ela recebeu como nós ela sempre ia dizer minha filha quando eu vou quando vocês voltarem se eu não tiver aqui eu quero vocês muito alegre como vocês foram dessa vez e assim a gente está se esforçando a presença dela a energia dela ainda é muito forte principalmente nessa casa porque só temos boas recordações é isso que a gente sempre tem que lembrar de tia mariquinha e de nossos entes queridos é dos bons momentos porque existe uma troca de energia assim entre a gente que está aqui e nossos entes queridos que estão lá em cima orando pela gente porque se você chora se você chora por desespero você transmite tristeza para eles então a gente tem que chorar mas não chorar de alegria de boas lembranças e sempre orando e sempre orando e o que eles mais precisam no momento é orar e aproveita e também oram por nós né mas não tem rinônia aqui para não sentir falta não é muito bom muita emoção ontem quando a gente estava montando mesmo as banderolas que a gente trouxe para dar essa boa energia a gente sentiu muito a presença dela muito mesmo isso é bom ela era muito acolhida ela participava de tudo ontem de manhã eu senti a primeira falta dela na hora que eu acolho foi ontem que a gente acordou o primeiro dia e você veio aqui a gente vai ficando velho parece que os neurônios e os tics e teclas vão brigando foi que eu me lembrava quando eu chegava de manhã cedo cinco horas eu saia para tirar foto ela vinha com tio Zé com o Celino e aí meu filho depois vinha tomar um cafezinho aí eu ia pegar a lavagem aí quando eu levava eu levava eu pegava eu digo não enquanto eu estiver aqui quem traz a lavagem da portinha sou eu tanto que eu levava de manhã trazia de manhã e trazia de tarde aí agora vinha tomar um cafezinho aí eu me sentava lá ela botava um cafezinho um biscoitinho um biscoitinho eu digo o que é não negar né que faz com tanto carinho e ali a gente papeava ela começava a contar as histórias quer dizer é isso que a gente tem que guardar na lembrança e você continua fazendo as caminhadas né continuo essas caminhadas tem que ser constante para poder a gente manter a saúde sadia né vou sentar aqui perto do nosso amigo José Maria aqui esse banco centenário aqui foi um local de muita alegria e muita paz a gente fez muitas programação boa aqui é lógico que muita gente sente falta disso eu também sinto mas hoje nós estamos aqui recordando um pouco então nós vamos subir agora para a casa de Dona Terezinha em Serrufim né já sentamos um pouco aqui já recordamos um pouco e agradecemos a Deus por essa oportunidade de estar aqui nesse dia de hoje né um dia tão bonito tão especial e nas estrelas de vídeo José Maria e Maria já sempre estão comentando sempre estão nessa luta mais nós aí é sempre um prazer e muitos amigos fizeram algumas amizades né através também e da estreia eu lembro até o nome de Ivanildo né que sempre diz estou mentindo eu estou reflindo ele está falando a verdade Ivanildo de Motuípe hoje somos uma família grande é verdade aí tem Márcia Prado tem Márcia Cavalho José de Olinda inclusive Motuípe é uma cidade muito próspera viu muito rica muita água tem plantação de cacau você chegando lá você vai comer o cacau natura assim ó tirado do pé para você eu tenho uma vontade de conhecer uma plantação de cacau hoje nós temos Cleide do Caruaru temos Nisim Tainá temos Nilza temos muita gente interagindo nas lágrimas muito tivemos que fazer uma relação aqui porque Tânia França Rosilda Valdir são muitos números muitas pessoas que hoje já é uma família grande esse canal infelizmente a gente não tem um HD como Dona Terezinha nós fizemos uma lista ela guarda 5 mil nomes na memória aí nós fizemos uma lista a gente vai pedir perdão se alguém não estiver nessa lista mas é porque é muita gente mesmo pode ficarem à vontade vocês é que vão conduzir aqui essa parte dessa programação de hoje tá certo? quando quiser mandar os alô agora manda se quiser seguir agora para Cato Cerro Filho não vamos para Cato Cerro Filho aí lá nós mandamos os alô né? isso isso então vamos lá vamos lá agora eu não ouvi seu Pedro Jacó falar hoje ainda é posso falar? pode eu tenho 88 anos isso estou idoso não estou? tá mas está com saúde, está com paz mas são velhinhos direito e é isso que é importante agora vai falar na delegacia vai tenho 88 anos eu nunca entrei em uma delegacia eu relimpo limpo limpo demais pode só pode pera direito que eu vou pegar seu Pedro eu vou pegar seu Pedro olha um lote de cachorro muito bom estar muito bom estar com vocês aqui nessa luta nessa missão manda um abraço manda um abraço aí para esposa dele a Luisa e para Rafael que assiste os vídeos todos os dias de que o canal o canal Sertão Mamoeiro o canal da Cida da Neguinha também tem sido uma ponte para novas amizades e boas amizades que a gente tem criado Inclusive amanhã nós estamos Indo conhecer Nilson Tainá Pessoalmente E nós criamos um laço de amizade Com muita ternura, com muito amor É um casal jovem De vinte e poucos anos Mas que tem uma relação maravilhosa mesmo E amanhã nós estamos indo lá Conhecer Inclusive vou conhecer a cidade de Triunfo Que Triunfo pra mim é uma curva É uma cidade Fora da curva Das necessidades não Dos sofrimentos do Nordeste Que é uma cidade belíssima Se vocês quiserem Procurem vídeos sobre Triunfo No Youtube Triunfo em Pernambuco? Isso, amanhã nós vamos conhecer Também Tainá e Nilson é de Santa Cruz da Baixa Verde Mas é pertinho de Triunfo Eles vão levar a gente lá pra conhecer a cidade Fazer um tour Como a gente está indo pra Neiguinha Pro canal dela Então a gente volta cedo Por causa de tiozinho Marcelinho vai ficar Né, seu Pedro? É Seu Pedro tem toda a força, viu minha gente? Aqui é só um apoio moral, viu? Pois é Mas ele está assim, ó Firme e forte, né não, seu Pedro? Uma coisa que meu pai me ensinou, Tom Toda vez que você entrar numa casa Que tiver um animal que lhe estranhe Pegue ele pela boca Onde é? Onde é que você tem comida? Oxe, quando eu cheguei aí, Safira, meu amigo Eu me esqueci de Safira Cheguei perto dela Se eu não corro, ela me pega Aí ontem de tarde Eu digo, quem dá a comida dela sou eu Dei Agora de manhã Ela não já estava balançando o rabo? Está rando Os cachorrinhos mesmo Já estão tudo pulando em cima de mim E a melhor forma de você pegar um animal É pela boca É verdade Não diz que homem que se pega também é pela boca? É Primeira vez que eu conheci Maria José mesmo A mãe dela tinha feito uma bacalhoada, rapaz Eu digo, Ave Maria Que delícia Está vendo o interesse? Ele já tinha ido atrás dos bois e dos cavalos Aí quando comeu, ele sai aqui mesmo Que eu amarrogegue E da jovelha também Eita, que quem é vivo sempre aparece Bom dia, minha irmã Ele morou um pouquinho Mas graças a Deus estamos aqui Tudo no tempo de Deus Eita, que família abençoada Lola, meu amigo velho Eita, que bom rever vocês, viu? Fala, gente Desde que eu chego O que eu faço é enrolar meninos E separar com a família Aqui, meu amigo Lola Todo santo dia A gente se fala Todo dia Desde janeiro de 2023 A gente não passa um dia E se não, bom dia Não é, Lola? Eu estou a ver os que liam Bom dia Todo dia Todo santo dia Deixa eu falar com o Rosi Deus abençoe vocês Deus abençoe Deus abençoe Saúde, fortuna e felicidade Vamos entrar E você que conhecer Tão pequenininha Ainda mamando Deus abençoe Vamos para a sala Aqui é muito de fé e camarada Esse é amigo Todo dia Bom dia, José Maria Quando não é 4h65 Não é não, Lola? Vamos entrar Vamos sentar Cedo, cedo Cedo, cedo A gente acorda Para ouvir Lola Tem duas aí já Tem uma dentro do quarto Feito de chapó Esse é o peito de vida É Gente, como vocês sabem Maria, José e José Maria Por onde passa Tem que ter seus unos Não é? Mas muita alegria Eu explico que é um mimo Porque é uma lembrança Mas é uma lembrança assim Focada no amor Porque é só em você Fazer uma lista das pessoas Em você comprar cada mimo E em você enrolar Então é assim Com muito amor mesmo Pode ser assim Uma lembrancinha Mas é com muito amor Esse é o seu Pedro Jacó Se seu Pedro Jacó quiser abrir Se não pode deixar Você quer abrir Para poder ganhar mais Vai Que é bom Até o de vida Acende a lâmpada Que ajuda na iluminação Do contra-rega Vai ajudando ele a ver Senão demora mais Exato Olha gente O de vida a gente não vai abrir não Cada um que abre o C E a gente trouxe uma lembrancinha Para a vida também Olha Não é filho de Deus também? É É o amor do seu Pedro Jacó Olha Que gentil A gente dá para o senhor Proteger a cabeça do sol Pode ir logo Quando a gente quer ser uma coisa Uma coisa para o outro não querer usar Bota aí A gente está mostrando aí Ai ficou lindo Agora estou Deu outro E fica diferente aqui Do José Maria Gente boa E a esposa dele também Enquanto você abre aí As chuvas desse ano Lá no sertão baiano Atrasaram um pouco Porque normalmente A chuva vai De plantar feijão e milho É no mês de março E geralmente Na véspera de São José É dia 18 Inclusive dia de meu adversário Por isso que meu nome é José A chuva não veio Veio em abril Mas graças a Deus Está uma benção Muita chuva Feijãozinho crescendo Milho Sim Deixa eu dar um close aqui Pode ir falando Olha quem está aqui A família Todo dia Só esperando Aí são as bênçãos de Deus Né Nossos filhos Nossas netas É verdade Agora eu vou começar Pelo repórter Matuto O repórter sabe Que ele É um grande herdeiro De Zé Maria Acho que só tem um homem Grande aqui Que é ele Mas aqui é mim Aqui eu comprei Muito obrigado Muito obrigado A gente agradece de coração Certo Eu quero interessei por nós E agora eu quero dizer Para o pessoal do canal Que eu estou usando Uma calça Que eu recebi de presente De Zé Maria Olá Essa calça Eu preservo muito E estou usando Em muitos programas Por aí Está certo Repórter Matuto Deus te abençoe Imensamente Então gente Eu tenho admiração Por esse casal Porque eles não tem Excepção de pessoas São conselheiros Que sempre está aconselhando A gente Eles sabem Dos nossos problemas Sabem da nossa missão E eu sempre converso Com eles Às vezes Às vezes até não concordam Comigo Mas pelo menos Me dá conselho Às vezes Me dá uma orientação Puxa um pouquinho A orelha Por que não concordar? Porque ninguém É dono da palavra A gente só ensina O meu pensamento É meu E o dele É dele Mas se eu puxo A orelha Puxa Mas ele quer Ficar com ela inteira Sim Os corações Os corações Não me apreceram Eu quero lembrar Também De uma pessoa Que sempre está aí Me aconselhando E me dando Uma palavra de apoio Também Aliás São diversas pessoas Mas a Clete Silveira Também E O nosso irmão Davi Também lá De Cuiabá Né? Mato Grosso Esse aí Eu vou abrir Hum Essa daqui É boa Eu vou andar Só o que você Tem com ela É malha fria Malha fria Oh que maravilha Muito obrigado Muito obrigado Maria José Agora você tem muitas Toma Dá uma olhada Para o que nós Eita É para mim também Tem Esse daí é lindo Que maravilha Esse daí está comprado E aqui é para fazer Aqui É para andar Pelo cartão Corte Aqui Agora Gente Olha Olha Já aparece comigo Ah é Sua cara Eu também adoro Esse tipo Vamos usar Maria vestir Eu quero uma comida De toda essa Vai dar destaque Nos vídeos Gente Que coisa boa Já vou vestir Nos próximos programas Viu gente E o tamanho Ele não erra não Viu Tem mais Olha Gente Vamos ver Isso aqui Vamos ver Muito dos vídeos Por isso E acertar a cola Viu Que maravilha Aqui sim Aqui sim Que são as heranças Mas são as heranças Lavadas Passadas E cheirosas E eu fico muito feliz Né Tá Ah Que maravilha E sempre que tiver Pode trazer Viu As heranças Vem da primeira vez Que eu disse para ele Aqui é tudo desamarelo Eu quero Então pronto Mas já veste parte De primeira Já nasce Já nasce Seu Pedro pode ficar secadinho Para descansar Pode sentar seu Pedro Também a altura é a mesma O tamanho é a mesma Vou arreglar certinho E se ficar um pouquinho Eu ia faltar Como é na roca Não fica não Fica não Que é novo Papaz É melhor Essa aqui Vem da sua aqui Então gente E essa linda casa Onde Dona Teresinha Seu filho maior Né A gente Queremos agradecer A todos os inscritos Do canal A todos os membros Que ajudaram a nós Agradecer também A um dos enfrentantes Que foi o José Maria E sua esposa Maria José Também que contribuiu bastante Então gente A gente agradece de coração A Ninha está aqui A Ninha está aqui A Ninha está aqui Mas não pode ficar Em pé tanto tempo Porque ela está de neve Com a bebezinha Passou esse final de semana Com a gente aqui Então a gente não vai nem Relembrar o passado Mas sabemos que Todos os filhos De Dona Teresinha Sempre serão muito bem-vindos Aqui na casa dela Não é isso aí Você vai? É Isso é importante Não é tudo Porque assim Os inscritos Sempre perguntavam Por que a casa Foi feita para a Ninha E desistiram Então a própria Ninha Está aqui Presente Para dizer Que foi uma escolha Ela quis ficar lá Em Salgueiro Com os filhos E o marido E aí Um dos inscritos Do canal Que fez a maior campanha Para ser De seu filho E Dona Teresinha Fomos dois E as vezes As pessoas Tem assim Uma Gente Escrito Pode dar opinião Só não fala Quem não quer Contanto que seja Uma coisa boa Porque existe assim Os inscritos Estão confundindo Falar e pedir Com delegrir A imagem das pessoas Denegrir A imagem das pessoas Não é ter um direito Porque eu sou escrita Então não foi Dona Teresinha Eu sempre disse Gente Não precisa sofrimento Porque minha escolheu Porque a casa De Dona Teresinha É dela também Então a gente Só faz mudar O casal E é assim Ah, mas eles estão À frente Eles falam Não sei o que Porque eu tenho boca Eu tenho língua Eu tenho direito Eu tenho filho Me permitiu Como permite A qualquer pessoa Não é uma coisa Que eu posso fazer E outro não pode O que acho Que o inscrito Não pode fazer E está fazendo Com muita constância É denegrir A imagem das pessoas Estão confundindo Com assim Ah, mas é Uma mensagem Construtiva Não é não, gente É bule É bule Tem gente que está Fazendo bule Inclusive com a nossa imagem Com a minha Não importa Eu só não gosto Que mexam Com o Pedro Jacó Com o Seu Rufino Com o Dona Teresinha Que existe o estatuto Do idoso Entendeu? Aí Está explicado Por que a gente Se apresenta E por que a gente faz Porque somos estritos Exato E eu quero Agradecer a vocês Pessoalmente Por todo o apoio Por tudo que vocês têm feito Pelo canal Porque A semente que vocês Têm distribuído Aqui no canal É uma coisa Assim que Eu não tenho Nossa Os seres humanos Não tem nem como Agradecer Com palavras Com gestos Então a gente entrega Na mão de Deus Tudo isso que vocês têm feito Nesses últimos anos Aí pelo canal Sempre estão À frente das estrelas De vídeo Às vezes eu trabalho O dia todinho E aí eu vou trabalhar Para editar E postar Às vezes a noite Quando é a hora da postagem Às vezes eu tenho que Dar uma saída Para jantar Para tomar um banho E já está rolando E muitas vezes Eu não posso responder E às vezes Eu estou viajando Às vezes Problema com a internet Às vezes Eu vou postar Esse vídeo Lá de verdejante Às vezes Faltando internet Então quando a estrela Está no ar Eu não estou Muito internet Então já aconteceu Muito isso E vocês estão Sempre lá comentando A gente sabe Que se for muito tarde Vocês já estão dormindo Já estão Também não vão poder estar Mas agradeço A todos vocês Inclusive Maria e José Maria e José Muito obrigado Por tudo no canal E quando a gente Estiver errado Também pode puxar Nossa orelha E voltando Sobre a casa A Maria de Lourdes Minha irmã Vai morar na outra casa Foi pintado Foi feito alguma coisa Foi pedido também Que todo mundo disse Não, a Terezinha saindo Coloca Maria de Lourdes Quer dizer Esse não foi meu Porque Das outras vezes Eu não tive conhecimento Com Maria de Lourdes É a única Que eu não conheço Mas Mas foi gente No canal que pediu Ah, então Dei essa casa Para Maria de Lourdes Só para fechar Essa Fechar essa questão Do que Maria de Lourdes Falou em relação A críticas Essa semana Que a gente Passava participando Do novenário Nossa Senhora Aterta de Socorro Teve um dia Foi um padre E os outros dias Foram pregadores Que foram fazer A palavra de Deus Para todos Porque A palavra de Deus Não tem religião Ela é única E deve ser seguida Por todos Teve um dos pregadores Que falou uma coisa Que me Tocou muito Que eu trouxe Para o canal Principalmente Para o canal De pontos Que eu recebi Dessas críticas Que o mal Por si só Ele se discita Aí vai Esse recado Para todos Os seguidores Quando vocês Verem alguém Criticando No canal Não alimentem Se vocês Não entrarem Atrito Com essas pessoas Porque os seguidores Começam a sair Em defesa De Tom Em defesa Dos outros Dos outros Youtubers Você acaba alimentando Essa coisa Começa essa troca De energia Negativa Então Se você não Responde Ele vai mandar O primeiro Vai mandar A segunda Vê que não tem Retorno Ele se dissipa Sozinho E é uma coisa Que eu sempre digo 99,9% Dos seguidores Eles são amigos Eles tem Deus No coração Então Tonho agora Graças a Deus Bateu em 600 mil Graças a Deus Eu às vezes Eu me enchoque Sabe Mas na maioria Das vezes Eu ouro Porque Tonho A gente expressa O que nós carregamos Dentro do nosso coração A agressão É muito do que nós somos Assim como a alegria Também está dentro de nós Porque não existe Explicação Para uma pessoa Agredir tanto uma pessoa Por que participa De um passado Tem gente que não me conhece O pregador ele falou Que a luz Incomoda Incomoda as trevas Então a sua luz Incomoda muita gente Muita gente Não são poucos Se você for botar no papel São poucos São pessoas que estão Nas trevas Então a gente Não troca energia Com essas pessoas E ó Dá continuidade Isso Isso mesmo Verdade E nós estamos vivendo Uns tempos difíceis Então assim Porque Essa questão De tanta evolução De redes sociais Então E aí o que acontece Você está à frente De um negócio desse aqui Gente É uma missão Aí tem a questão Da vida pessoal Da pessoa A questão da vida pessoal Coisas acontecem Pessoas mudam De opinião A gente muda De opinião também E aí A gente Como se diz Eu estou passando Por uns momentos aí Né gente Eu até vou falar aqui Então eu estou Divorciado De Dona Maria Aparecida Certo Eu estou divorciado Desde o ano passado Desde outubro Do ano passado Mas o nosso casamento Já vinha Sofrendo Como se diz Desgaste Eu ainda não comuniquei No canal Mas agora estou comunicando Realmente que estou Divorciado Ela está seguindo A vida dela Eu também estou Apoiando Porque tenho Filho com ela Mas nós não somos Inimigos Na hora que ela Precisar de mim Estarei sempre Pronto para ajudar Eu tenho As nossas filhas Os nossos filhos Né E eu Até agora Não falei no canal Certo ou não mesmo Mas hoje estou falando Estou comunicando Que eu estou Divorciado dela Estou morando aqui Com mãe na casa Na casa nova Então eu também Trabalhei Também contribuí Para a construção Desta casa E estou morando aqui Certo Até o dia Que Deus permitir É lógico que eu vou Construir uma nova casa Né E vou construir Uma nova família Certo E continua o trabalho Do sertão manoeiro Tá certo Então eu peço O apoio de vocês Seguidores também Para estar apoiando a gente Nessa luta Nessa missão Tá certo Então Futuramente a gente Faz outro comunicado Mas até aqui Eu não comuniquei Para os inscritos Mas eu estou comunicando E os inscritos Quero o apoio de vocês Se for possível Dar um apoio aí Para a gente Porque a gente Também não é fácil Uma separação De 20 anos Não é fácil Mas Vamos trabalhar Vamos para frente Em nome de Jesus E vamos Estar aí Postando vídeos E trabalhando Com o canal Certo ou Manoel Vamos Vamos à distribuição Dos mimos Vamos Esse é de seu fofinho Ele vai chegar aqui a pouco Ele recebe Vamos passar Aí Chegou na hora Seu fofinho Chegou na hora Seu fofinho Seu mimo Como é que vai Seu fofinho Pode abrir Seu fofinho O neguinho vai ajudando Não sei Deixe Seu filho Legal Eu aprendi Desde pequeno Que disse Quando você Lasca o saco Quando lasca o saco Ganha mais presente Não tem pena De lascar o saco Cadê Vinicius Aqui O Ferrofino Aonde é o problema Falou Menina Bahia Aonde é o problema É na vista Olha Olha aqui Vinicius Recebendo dele Doutor Vinicius é meu amigo No Facebook No Instagram Vinicius Vamos bem Vamos agradecer Vamos Deixa eu ler aqui Aqui é a Maria de Luz Aqui Vinicius Deus te abençoe E ninguém abençoe Vitória é a filha de Maria de Luz Vitória é a filha de Maria de Luz Vamos fazer esse da cama Aqui Um presente de Vinicius Uma toalha azul linda Um momentinho só Pera aí Eu vou estar muito rápido Não vai dar para pegar Todo mundo Pera aí Eu estou concluindo aqui Pronto Vinicius Vinicius Recebeu 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 A toalha A toalha azul Bonita Cadê meu amigo de Lola Bom Vamos lá Vinicius recebeu a toalha Seu Rufino recebeu um chapéu Seu Pedro Jacó também recebeu um chapéu E agora vamos para Minha amiga Minha amiga A escolha foi sua Viu A escolha foi sua É uma coisa que está rosatando Essa é a amiga dela A escolha foi sua Viu Deixa a menina abrir Já abriu Muito obrigada Meu amor Deus que abençoe A escolha foi sua A escolha foi sua Eu escolhei A outra mãe Tá ali É pra mim Tá aqui ali Teus amores Meu amor André não está aqui Viu gente Eu vou fazer a minha entrega Dessa vez eu não vou ter O que era o nome que eu dizia Ricardo O seu não é o que é Ricardo É o de André Aqui é Lula Mas André E você é Carlos de Lula E ela já ia escrever Ricardo Ricardo Pedro André Aqui é Maria de Lula Aqui é Léo de Rosigânia Eu vou ver só Eu vou estar brilhada Para a sua amarela Ela estava pra mim Vou tirar uma foto De todos vocês Essa foto é uma foto Linda Maravilhosa Canal Manoel Sempre interagindo E a banda Que qualquer Manoel Já está por aqui Iê, iê Iê, boiada Vivo feliz Dessa terra abençoada Iê, iê Iê, boiada Vivo feliz Dessa terra abençoada Vivo feliz Aí foi somente de você Eu falei Aqui é de Maria de Lourdes Aqui é de Maria de Lourdes Viu Dão Inferiatrinha Agora A mãe 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 O que quer receber o presente dele aqui é o Vivo? Aqueles que puder entregar em mãos, mas entregam. São três, é Vitória, o Meneiro e o Meneiro. Bote na cama de André e aqui é Dino. Vai receber agora. Deixa eu fazer uma revista de uma coisa que está acontecendo lá no sertão da Bahia. E tem muito, nos entristeceu muito, inclusive o Marelo Zé sofreu da saúde dela. Pulverizando as rotas, os drones, botando o veneno nas rotas, rapaz, os drones. O tamanho dessa cadeira, com quatro vítimas. E aí eles botam o veneno na base e aí começam a pulverizar. E está atacando a saúde de muitas pessoas que já vivem lá. Ah, tem residência próxima? Tem, porque junto com o progresso, vem o problema que a gente não respeita o vírgula das pessoas. Então os grandes façadeiros, os grandes lá de fundiário, os lá de estavam fazendo o quê? A produção de feijão, principalmente de milho, tem sido assim mesmo. Você tem uma ideia? Hoje está se tirando lá em torno de dez a doze sacas de feijão. É uma coisa mesmo de... A terra é fértil. E em contrapartida também eles botam ali, botam muito adubo. O adubo, menos mal que eles estão botando o adubo natural, orgânico, mas também estão usando adubo químico. O pior de tudo é quando eles têm que pulverizar. Os rostos estão dando a lagarta para a metadeira. O vento leva aquele bairro. No dia que chegamos, eu parei o carro para filmar um caboret. Que eu até mandei esse vídeo para você. E infelizmente tinha um drone na hora fazendo a pulverização. Mas o Zé teve uma crise de... E ela não tem problema de respiração. E ela teve uma crise muito grande, porque ela está se recuperando. O Zé teve uma crise muito grande, porque ela está se recuperando. E aí, o Zé teve uma crise muito grande. Olha, Rosinha, o abraço que você mandou, tá bom? Que acha vocês, no caso, maravilhoso. Que gostam muito. Que só paz, uma luz, onde chega a ver que estamos de conta. Rosinha, meu amor, eu quero lhe dizer o seguinte. Essa paz e essa luz que eu faço, que você reconhece, é porque você é tudo isso. Porque nós reconhecemos no outro que nós somos. Que Jesus te abençoe imensamente e grandemente. Porque, com certeza, você é uma pessoa do coração grande. Porque é você capaz de enxergar a luz do outro. Nós só enxergamos aquilo que nós temos. E esse abraço também é seu. Ela é uma pessoa maravilhosa. Ela é um dos animais. Ela é uma pessoa dos animais. Que ele pulveriza por dentro das graças. O que a pessoa só pode entrar na boca. Tudo que você vai me apagar, o que eu acho mais lindo. E ela tem tempo de sair. É muito forte. Se você entrar, ele limpa a perna da pessoa. E vê uma coruja que já quer levar. E vê um garoto que já quer levar. Porque, gente, ser dono de casa já é uma missão grande. Porque a gente tem tudo para fazer. Todos os dias e todas as horas. Mas ser dona de casa no sertão manoeiro é algo especial. É água que se carrega. É terreiro que se vai. Eles têm uma jornada do dia que é Deus que faz o dia bem louco. Porque é coisa que tem que fazer. Eu vou dar uma coisa. Eu vou dar uma coisa. Todo o Cristo que se sente igual vai com o pé da porteira dela. Porque é por causa da energia. Pai, o nosso cabra chegou e disse para mim. Nossa, eu não sei como é isso não. É um carinho que elas têm. Todas as vezes. Graças a Deus. Abenção do Senhor. Isso mesmo. Menino, se o celular tivesse cheiro. Mas o filho já conta. É muito. É comenta que a menina. O estômago, filho. Então, pessoal. Eu até quero fazer aqui um comunicado. Porque algumas pessoas comentando no vídeo que eu postei hoje. Seu Rufino e Dona Terezinha não são seus pais. Porque eu chamo seu Rufino e Dona Terezinha. É por causa de outras pessoas que vão assistir. Que não conhecem. E aí, se eu disser. Mãe, pai. Mãe, pai. Nunca vão saber. Esse é o Rufino e Dona Terezinha. Então, é aqui. Essa mãe. Quem é que não fez isso todo dia? Pensa, mãe. Não vai ver só. Deu dia de saúde. Por que não me faz assim. A minha irmã, a minha irmã, a minha irmã. E esse é o Rufino e a Tonha, o meu papai. Não sei o meu negócio. Isso. Ah, rapaz. Aí, Tonha, eu acrescento. Quem faz um comentário desse, assiste todos os dias? Não. Não assiste, não. Porque Antônio Rufino chama Dona Terezinha e seu Rufino. E dá bênção a pai, bênção a mãe em todos os programas. Eu sempre fui o companheiro de meu pai. Dos sete filhos. Lá são seis homens e uma mulher que minha irmã já me engorriu. Para quem não sabe, pessoal. Há muita pessoa, muita gente sabe. Mas alguns não sabem. Eu também sou gêmeo com minha irmã Maria José. E me casei com uma mulher chamada Maria José. Que também é gêmea com o irmão dela. Mas eu morreu pequenininho. A minha irmã está lá dando a força. Minha irmã, inclusive, é um anjo que veio de Jesus do céu. Porque quando meu pai faleceu há 22 anos atrás. Então, minha mãe tem muito curioso. Minha mãe tem muito até hoje. Minha mãe tem 92 anos. Ela tem 93 agora. É minha irmã. Que é um anjo. Agora nós vamos fazer os alôs. Gente, deixa eu falar uma coisinha. Eu vou para casa. Vale o alô. Ela vai para a escola. Eu vou despeitar vocês. Deus abençoe. Amém, amor. Deus abençoe. A minha Matias. Um abraço. Minha amiga uma do meu. Todos que querem assistir. Cuidarem o alô. Antes de começar os alôs no papel. Que a gente não tem o HD de Dona Terezinha. Que tem 5 mil. Dona Terezinha tem 5 mil. 325 nomes guardados ali na tabela. Então, eu quero primeiro agradecer a minha mãe e minha irmã. São pessoas muito especiais na minha vida. Nas orações. Nas orações. Elas estão. Elas acompanham os três canais daqui. Com muito carinho. Quero agradecer as pessoas que nos acolheram lá. em Itabaiana. A Laís. E o garoto esquecido. Leandro. E a Leandro. Que é o dia. Sensacional. A nossa comadre viúda. Tiaguinho e Marta. Ao casal. Maria e Niles e Renato. E a parecida. Que também nos acolheram na casa deles. Eu estou por cidade. Aí começa por Lu e Nilza. seguidoras de uma sua. Muito, muito forte. Lá de Pátio. Lu e Nilza. É. Lu e Nilza. Lu e Nilza. São duas diferentes. Elas assistem. Deixa eu sentar no meio. Que aí eu também. Vocês mandem. E eu posso até repetir. Isso. Dona Terezinha está ali também. Dona Terezinha está com a cadeirinha, moça? Não. Como é a lista? Ah, e tem uma pessoa muito especial. Que fez questão de eu fazer um vídeo na casa dele. Mostrando a rocinha dele. Mostrando um dom que ele traz do pai. Que é o dom da benza. Que é o meu amigo Zé de Firinha. Zé de Firinha. É. Eu fiz um vídeo. Inclusive ele fala em você o tempo todo. Aquele abraço meu amigo Zé de Firinha. Na cidade de Fátima Bahia. Fátima Bahia. Ele mora na comunidade da Laje. Onde ele tem a roça dele. Temos um outro conhecido em Agostina. Que acompanha o sertão amorelo Antônio Rufino. Que é Hélio. Atenção Hélio de Agostina. Vai Hélio Antônio Rufino. Hélio de Agostina Bahia. Hélio. Aquilo abraço amigo é Hélio. Renato. Mais Maria. Eu disse que nos receberam na casa deles. No povoado. Olha como são as coincidências. São obras de Deus. O povoado que a gente estava lá em Fátima. Se chama Caru Alô. Ah. Pessoal do povoado de Caru Alô aí. Fátima. Muito obrigado pela audiência. Renato. Maria Onísse. Sida. Renato. Maria Onísse. Sida. Aquele abraço. E o filho deles maravilhoso. Antônio. Que nos recebeu. Seu chará. Antônio. Aquele abraço Antônio. Olha aqui ó. Seu Rufino e Dona Terezinha. O casal do sertão manuelo. E seu Pedro Jacó também aqui. Com seu chapéu novinho. 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 A culpa para aquele. Que a gente não fala o nome. Mas com certeza. Esqueceu de dizer. Que queria receber um alô. De Maria José. José Maria. Porque eu não posso dar. A quantidade de alô. Que o povo pede a Tonio. Pediu a Tonio. Fica com a Tonio. Agora pediu. Mas José Maria. Maria José. Nós alotamos. Eu não tenho condição. De dar todos os alôs. Que pedem a Tonio. Fique à vontade. Vou pegar a câmera. Vou pulando aqui um pouquinho. Para ela tomar uma fuguinha. E a gente. Vamos começar. Por uma pessoa. Que está chegando hoje. De São Paulo. Olha. Que nós conhecemos. Através do canal. E criamos. Uma relação. Afetiva. Muito grande. E que vai estar chegando. Hoje. Em Cachoeira dos Índios. Que é o nosso amigo Cleonça. Estamos por aqui. Meu amigo. Chegamos. E a gente Cleonça. Desde o mês de janeiro. Que a gente vem conversando. Porque era para ele estar aqui. Agora também. Mas infelizmente. A companhia aérea. Cancelou o voo dele. Que era para ele estar aqui. Dia 12. Cancelou. E remarcou. Para agora. Para hoje. E ele está vindo hoje. Para cá. Então vai Cleonça. Sua irmã Cléa. E seu esposo Cícero. Com seus filhos e noras. Paulo Neto e Marciana. E Paulinho e Josefa. Nilce em Tainá de Santa Cruz da Baixa Verde. Daqui de Pernambuco. E amanhã nós vamos estar com eles. Dona Sibirina. Maria José e da Paz. Lá de Caruaru. Pessoas super especiais. Que já estiveram aqui. Tem Deus no coração. Muito grande. Dona Socorro e seu Emílio. Dona Socorro. Se recuperou do problema dela. Seu Emílio pegou uma denguezinha. Mas graças a Deus já está melhor. Cleide de Caruaru. Essa é super conhecida. A flor do dia. A flor do dia. Seu esposo Marcílio. Daniel e Eliane. Sua filha Emily de Altinho. Pernambuco. Pessoas também que com fé em Deus. Nós vamos conhecer de perto. Seu bebê e sua esposa Cleide. Que já estiveram aqui. Inclusive mais de uma vez. Seu bebê. Lá de Altinho. Verônica e o Hélio. E é. O Eriton. E a filha Vanessa. Pamela. E sua mãe. Maria Inês de Salvador. Aí Verônica. Xará. Nossa. Xará. Quero dizer. Conta é a Ania. Viu? Cleonice. De Nossa Senhora do Socorro. Que nós tivemos. Olha como os canais vão aproximando as pessoas da gente. Cleonice. A gente conheceu pelo canal. E tivemos o prazer de ter Cleonice em nossa casa. Ela estava na cidade de Dias d'Ávila. E nós passamos um dia. Nós fomos pegar ela em Dias d'Ávila. Passou o dia conosco. Isso é a amizade do canal. É. Graças a Deus. Tânia França e Olival de Maceió. Maceió é uma cidade belíssima. Aliás, nossas cidades brasileiras são lindas. E o nosso Nordeste tem cidades magníficas. Rosilda de Poá. São Paulo. Sua irmã Rosilene de Cabo de Santo Agostinho. E sua mãe de Cristina. Rosilda interage muito. Muito, muito. Rosilda Silva. Aqui uma pessoa que você vai lembrar muito. Que interage muito. O nosso amigo Valdir Miriam de Serrinha na Bahia. Isso. Ei companheiro. Grande abraço. Valdir Miriam de Mutuí. Que a gente já falou lá fora. Mas falamos aqui também. Grande amigo também. Que a gente criou. Adriana e Cícero Cordeiro de São José dos Campos. Cidade linda São José dos Campos. Cidade próspera. Maria José de Olinda é outra. Chará. É outra Chará. Essa é outra que interage. E a gente interage muito. Tem o esposo dela Tiago e Isaac. Lindo filho dela também. Nosso netinho Rick. Lá da Paraíba. Dona Terezinha conhece muito. Era do grupo. Ele deu uma sumida porque ele está trabalhando. Ricardo do grupo. Da Paraíba Rick. Magali de Salvador. De lá do bairro de Piripiri. Magali queria até que a gente trouxesse umas coisas. Mas não deu para trazer. Gente nosso carro vem assim. Que vocês não reconhecem. O banco de trás é só mala e mimo. O porta-mala a gente não abre em lugar nenhum. E nós viemos passando por três lugares. E essas coisas não ficam dentro do carro. Onde a gente salta tem que tirar tudo. E a gente não pode estar fechando os vidros. A visão por causa da polícia noviária. Se ela parar e a gente não tiver um vidro. Para avistar os carros que estão atrás. Ela apreende as coisas e além da luta. Andresa Silva de Natal Rio Grande do Norte. Andresa já tivemos aí Natal três vezes. Passeios maravilhosos. O Morro do Careca. Lá que tomamos banho. Lá naquela praia maravilhosa. Pedro de Russas no Ceará. Grande abraço meu amigo Pedro. Paulo Andrade de Carpina, Pernambuco. Eita Paulo. A gente está sempre se comunicando. Não é meu amigão? Aquele abraço. E vai aqui um abraço para doutor Sandro Ulisses de Belo Horizonte. A gente acabou se comunicando. Nossa filha caçula mora lá. E ele pediu que eu mandasse um abraço para os colegas dele. E Otávio, doutor Otávio, doutor Yasmin, doutor Ricardo de Israel e doutor Carlos. Tudo isso, gente, é no momento da live. Que interage, que as pessoas falam e que a gente está sempre atento aos pedidos. Mais uma conterrânea nossa. Mari, um grande abraço para você, Mari. Você que já tinha pedido para a gente, está aí, para o seu abraço. Adriana e Cícero, de São José dos Campos. Adriana, Adriana sempre está comentando. Mari, eu ouvi a voz de Antônio Rufinho. O amor de José Marinho, vai lá. José não, se distende. Vai aí, Antônio Rufinho. Alô para Mari, de Salvador. Ela quer que você fale. Alô, Mari. De Salvador, Bahia. Aquele abraço. Obrigado pela audiência. Então, Adriana, parece que ela falou que o esposo é de Buíque. É da região de Buíque, aqui perto de Petrolândia. Daquela região. Ela até perguntou ontem na estrela quantos quilômetros seria de Petrolândia para Buíque. Porque parece que é em torno de 76 quilômetros, por aí. Depende em linha reta ou pela pista, né? Muito bem, fique à vontade, viu? Mande um abraço para a nossa amiga Terezinha, de Odessa, São Paulo. Terezinha! Acharai, sua mãe. Eles pedem assim. Marinho e Maria José, peça tudo para dar valor. Olha, que já são de São Paulo. E ontem ela mandou uma mensagem para mim. Não esqueça de meu alô, viu? Aí, minha amiga. Ah, dá. Ah, e você, além de ganhar o abraço de Tonida, vai ganhar o gritinho de sua charata. Terezinha! Lá de Odessa, São Paulo. Vamos continuar nosso alô. Agora o alô vai para José Carlos Barros, Alexandre e Leila Damasceno, de São José dos Campos, São Paulo. Ramon Costa e seu pai Raimundo Nonato, de Calcaia, Ceará. Deixa ele, Tonho, dar um abraço especial para o seu Raimundo Nonato, de Calcaia, Ceará. Alô, seu Raimundo Nonato, aí, Calcaia, no Ceará. Essa terra abençoada. Muito obrigado pela audiência. Aqui no programa do Repórter Matuto. Aqui no canal Sertão Manoel. Nilza Lacerda, de Salvador. Outra conterrânea nossa. Geusa Jacob, de São Luís de Montes Belos, Goiás. Maria da Conceição Moreira Moreira. Essa não diz. Nil Lira Lira. Nil também está sempre no canal. Everaldo e Fátima, de Floresta, Pernambuco. Mas, desde hoje em dia, a liberdade dos campos. Ontem até, Everaldo. Mas, vocês passaram em Floresta, podia estar marcado para tomar um cafezinho com a gente. Não vai faltar oportunidade. Tem tudo no tempo de Deus, meu amigo. Abel Sebastião e Maria do Carmo, de Palmeira dos Índios, Alagoas. Esse também pede. Seu Abel quer que Tonho fale. Alô, seu Abel. Alô, Sebastião. Alô, Maria do Carmo. Alô, pessoal aí de Azalagoas. Um abraço para todos vocês. Obrigado pela audiência. Nossa querida Márcia Prado. Gente, nós não temos escolha. É porque as pessoas se comunicam mais. Então, claro que quem se comunica mais, a gente tem afinidade, não é? É verdade. Porque aí, quando a gente entra na live, já vai. E aí, Maria José? E aí, José Maria? É mais que natural que você tenha nossa amiga Márcia Carvalho. A dupla das Márcia. Márcia Prado e Márcia Carvalho. Está ali, todos os dias, colado. É de N. Guimarães. De Guimarães. Que é de Pernambuco. Mas mora em São Paulo. Sua família é Diene, Emanuela e Leonardo Gomes. Leuzina Cavalcante. Gente, eu quero assim pedir desculpas. Porque às vezes as pessoas não pedem e aí dizem. Mas vocês não mandaram o meu. Porque a gente trabalha com um celular e com um cadeiro em cima da cama. Pedir, o Pinheiro tira a rede cópia e eu vou anotando. Então, se faltou alguém que não recebeu o aluno de José Maria e Maria José, é porque só queria de Tonho. Aí Tonho agora vai dar os alunos todos que ele tem que dar. Mas hoje, quando o Tonho soltar o vídeo, aí você não é de interagir. Na estrada de vídeo. Isso. E nos comentários também, pode deixar o pedido. É, pode deixar o pedido. Pronto, terminou o aluno de vocês? Terminamos. Então, o senhor Pedro Jacó, o Abel Farias, também ele pede, o senhor mandar um alô para ele, tá? Lá nos Alagoas. Abel Farias. Um alô para... Abel Farias. Abel Farias, muito boa. Pela aí, fecha ele. Vou fechar aqui para ficar bom. Isso mesmo. O senhor Pedro Jacó, direto para o centro de Malweia, o presidente de Pernambuco. Então, nós vamos... Então, eu acredito, Ana, que a gente recebeu uma quantia de 100 reais. Foi Israel Isley, de Valência, do Piauí. Eu acredito que eu já entreguei, Ana, esse dinheiro. Eu acredito que eu já entreguei. Foi 50 para ser o Pedro Jacó e 50 para ser o Rufino. É, mas... Foi no dia 18 de maio. Foi 18 de maio e eu estou lembrando, com uma lembrançazinha, que eu entreguei esse dinheiro para eles. Mas eu vou entregar de novo. Não tem nada não. Aqui é isso. Contem muito com o canal. Eu vou entregar 50 reais para ser o Pedro Jacó e 50 para ser o Rufino. Está certo? Para vocês... Então, salvo a rouba. Salvo a rouba e mostra o pau. É verdade. Coisa demais até hoje. 50 reais para ser o Pedro Jacó. E agradecendo a todos que estão ajudando aí. 50 reais para ser o Rufino. Certo? É. Porque é o seguinte. Houve um descontrolo na questão das anotações. Para você ver como é as coisas, né? Aí, Luana estava olhando nos rapos e viu de novo. E aí, eu acredito que eu não anotei. Eu só digo, não, eu vou entregar e entreguei. Se eu não entreguei, estou entregando agora. E se eu já entreguei e não entreguei, não tem nada mais. Porque ele faz parte do canal. Tá bom, Israel? Muito obrigado. E agora nós vamos ter mais cuidado nas anotações. Porque é muita coisa. Aí tem o alô que é para... Pedi um alôzinho. Viu, senhor? Um momento. Vamos mandar aqui o alô para quem, pai? Para a esposa. Você vê, ó. Isso. A esposa aqui, Luisa. E para Rafael, que assiste os vídeos. Israel, muito obrigado, né? Por ter mandado essa ajuda aqui para os personagens, né? Que eles dois quando estão juntos. Eles só eles dois aí trabalhando. É uma resenha danada, né? Às vezes sai até coisa no vídeo que não é fácil. Quem bate menor vai mais sucesso com essa dupla de ali. É, né? É muito bom a gente assistir o vídeo. A risada que seus presidentes já põem é porra. Então, o que acontece? Nós temos o zap do canal. Quando eu estou olhando... Por exemplo, eu estou viajando. Se eu olhar ele, eu me desmantero. Porque eu olho aqui. Se eu não tiver uma caneta livre para montar aquilo dali, aquilo some e desaparece. Então, esse atrizap, agora, no canal, está com Luana. Porque Luana tem mais tempo de ela olhar, de ela notar. Qual é o final do... Sete. Aquele zap não está comigo. Quem está agora é Luana. Ela está anotando alguma coisa que chega para a condição de manorra. Alguma coisa que chega para a dona de manorra. Ela não vai encher o zap de Lu, de mensagem. Porque ali Luana já tem uma tecla. Ela olhou, já marca logo. Se não marcar, um dia que a gente não tem má intenção, pessoal. A gente não tem má intenção de jeito nenhum. Se você mandou alguma coisa para algum personagem e você não viu a entrega, não é nada demais você mandar de novo o comprovante, sim. Ou o seu nome. Antônio, eu mandei tanto para fulano e não recebi. Por favor, você manda. Se você não tiver o comprovante, não tem problema. Você manda o nome completo, que é o aplicativo do Pix. Pronto, a Vazinho da Silva mandou R$ 50,00 para a condição de manorra. E a gente não conseguiu visualizar. E ela entrou em contato comigo. Pronto, a gente já fez a anotação. Agora, já quando for fazer o rebolgo e o piso, a gente vai falar o nome dela e já entra na conta. Está certo, pessoal? Então, muito obrigado por entender e compreender. Digo a vocês que a gente está trabalhando aqui. Mas a boas intenções é de ajudar, é de fazer o bem. A gente não tem má intenção de jeito nenhum. Então, repito, se você mandou alguma coisa e você não viu a gente entregando aqui, pode entrar em contato pelo WhatsApp 879-9941-1777 e dizer o que foi que você mandou, que a gente agradece de coração e a gente vai estar falando aí na nossa programação, está bom? Ah, deixa eu fazer um alerta aqui em relação... A gente falou em matar a cobra e mostrar o pau. Eu tenho um amigo que é veterinário. Eu já sabia disso pelo pai de Maria José. Porque são 48 anos andando lá pelaquela região de Fátima, no sertão. E esse período agora, de julho a agosto, é o período do acasalamento de isova das cobras e aranhas caranguejeiras, principalmente. Então, é muito comor. Eu sei porque, como a gente passava normalmente São João lá na fazenda do pai dela, essa época é ele vezeiro, você chegar na cozinha, olha as caranguejeiras imensas. E as cobras corais passeavam muito pelo terreno. E as caranguejeiras podem matar? Não, nenhum animal você deve matar. Se você puder tirar e soltar na natureza é o melhor. Porque, gente, não é um animal que está invadindo o nosso espaço. Nós é que invadimos o espaço dos animais. Então, a gente tem que fazer o máximo possível de soltar eles na natureza. Então, eu tenho uma observação que eu gostaria de falar. Eu já ouvi muita crítica sobre isso. Gente, a gente não chega na casa de uma pessoa para fazer a live e exige que as pessoas fiquem em forma para receber mim ou não. São as pessoas que escolhem dessa maneira. É verdade. Nós já ouvimos muita live. Virgem, gente, leva e ainda quer que as pessoas... Gente, olhe bem. Eu entreguei hoje de Maria de Lourdes, que muitas vezes estão e dizem, é minha irmã, mas eu respeito, ela não gosta. Se fosse para apresentar, eu não teria trazido para ela. Entendeu? A gente respeita. Outra coisa assim também. Abrir. Abrir a satisfação da pessoa. A gente sabe que a live fica comprida e tudo. Mas é um prazer que a família de Antônio Rufi não tem. Onde a gente chega que a pessoa diz, eu gostaria que não... A gente respeita. A gente respeita. Eu só queria... Isso porque eu já ouvi muita crítica. Por falar nisso, a gente deu alô para tanta gente. Esquecemos de quem? Nossas filhas e nossas netas. Então, Monique, que a gente ama muito. Que a gente fala todos os dias. Marina, minha neta. Nossa neta, Marina, de 26 anos. Isabela, de 14 anos. E Michele, que mora em Belo Horizonte, que está trabalhando. Monique, dia 15 de julho, faz 44 anos. Nossa filha mais velha. E nossa filha, Michele... Então, eu tenho a ideia de quem falar. Então, nós vamos... Por exemplo, não é porque não se apresenta não, Marguerizinha. Eu não tinha o conhecimento dela. No ano que eu vim, eu não sabia que a senhora tinha mais uma filha. E até hoje eu não conheço, entendeu? Conheço Maria de Gurdilhão. É, porque não foi publicado, não tem como conhecer, não é? Mas eu vou mandar um sabor. Lá fora, nós vamos tirar umas fotos lá fora. E lá fora nós pegamos a sombra... Não, eu pego a nossa bandeira, tá bom. Na sombra do Alvaro, Valente. Então, aí o que acontece é o seguinte. Eu acho bom mostrar no canal, porque isso é a maneira de interagir, né? Então, já no meu caso... Já no meu caso, quando eu estou fazendo alguma obra social, se eu não mostrar, as pessoas dizem, você não foi mais na casa de fulano, né? Você não levou mais nada para esse canal. Eu fiquei uns dias sem filmar lá em Cachoeirinha, eu passava lá, conversava com o seu Libano, às vezes com a Bia, às vezes procurava por Irmã, mas algumas vezes não encontrava. E as pessoas diziam, você abandonou, não andou nada. Eu andava, só que não gravava, porque a programação tem que ser programada. Hoje mesmo foi uma programação espetacular, porque a gente não estava preparado para gravar agora, né? Inclusive, que a gente queria preparar alguma coisa para vocês, um ancho, um café, um amor. Mas antes de você viajar, a gente vai comentar para vocês verem almoçar com a gente aqui, tá certo? Mas hoje foi uma coisa muito rápida, né? Então, eu tenho que deixar seu Pedro já com ele em casa, daqui a pouco seu Pedro já está querendo viajar. Luana, eu tenho que tomar café, né? Luana, eu tenho que tomar café ainda. Luana, você vê o trabalho do bastidor com o santo. É verdade. E aí, a gente agressa, vamos lá para fora tirar a foto de capa, né? Para poder nós encerrar. Dona Trezinha encerra mandando os alunos, né? Isso. Vamos por a cozinha, para vocês conhecerem. Então, vocês têm que conhecer a casa também. É verdade, eu sei que não sei o que foi eu. A gente vai no caminhão, não pode acabar ligado, né? A gente tem que sair, que o Bruno entrou. Não é nada, não. É. Dona Trezinha está feliz? Está alegre? Deixa eu mostrar aqui para vocês, gente. Então, olha quem está aqui desde o começo, com a mamãe aqui, olha. Não larga meu pé. Eu cheguei de viagem e ele não larga meu pé. É jupi, é meu jupizinho. Seu Pedro não tiver já fechado, senhor, viu? O Bruno não quer ir deixar? O senhor quer ir para casa agora? Quer ir para casa? Não, se o senhor quiser ficar o dia todo aí, mas nós, está em casa. Pronto, Luana já vai. Vai, Luana, se organizar lá, né? Vamos tirar logo a foto de capa, né, filha? Vamos lá para fora para tirar a foto de capa, para ficar bem bonito. Olha a Câmara do Sertão Amoeira. Estamos aqui visitando a suíte master do casal. Mas aqui é um sonho realizado, né, Dona Terezinha? Graças ao bom dia. A Câmara do Sertão Amoeira é um hotel que hospeda a qualquer momento. Ela falava à minha irmã assim, ó, não sei. Mãe, essa casa é tão grande para eu, não? É de que Deus faz tudo certo da Câmara do Sertão Amoeira. Já vimos sua coleção lá no Terezinha. Já vimos, da Câmara do Sertão Amoeira. Olha aí, olha aí. Mais um. Mostra aí, pai. Mostra aí, pai. Já mostrou daquela vez? Não, ele mostrou no meu canal. Eu ouço o vídeo. É muito chapéu e pouca cabeça, né, pai? É, aqui tem uns com esse. É, mas esse aqui já está na hora de descartar isso aí que o senhor está usando. Esse é da Lida. Eu tenho que aproveitar para deixar o chapéu, mas não sei. Eu queria esse aqui de baixo para mim, ó. Esse. Para eu trabalhar com ele. O senhor dá? Eu posso. Viu, né? Esse. É, mas vamos deixar ele guardado aí. Só daqui uns anos é que eu vou usar. Olha, olha só no que é de couro. Hã? É de couro. Cadê o licor? É de couro eu não gosto, não. Mais não. Ó, você vê? É esse aqui. É macio. Esse aqui eu gosto dele. Você está vendo também? Esse aí é o ciúme dele. Esse mesmo você também não vai dar não, porque você ganhou agora. Se você quiser o de couro, está aqui. Quando você quiser. Cadê? Está aqui. Deixa eu ver. Eu tenho um chapéu de seu Pedro já guardado aí, um bem velhinho, que eu peguei dele para botar no museu. Esse também está novinho. Os que estão novinhos, tem que botar mais para cima. Esse aqui, o defeito está na vista. Mas vai ser o derradeiro. Mas é até bom. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Isso aí eu lhe dou. Eu não vou derrubar boi no mato. E quem deu esse chapéu, rapaz? Quem deu foi o homem de Serra Talhada que tem Luzinho Abaiador. Luzinho Abaiador de Serra Talhada. Ah, pai, mas ele combina muito é com o pai, pai. É, você não quer. Bota ele aqui, bota ele aqui para mim ver. Não, você não quer quando eu morrer, é seu. Tá bom, pronto. Tá bom. Tá fechado. E se foi eu que morra primeiro? Não morrer, não morrer. Não, pai, ele combinou. Foi com o pai. Isso aqui é para cada dia de uma bicicleta aí, serve de cebola. Não tem nada. Serve de capacete. É, eu estou com certeza. Só combina com o senhor isso aí. Vamos lá tirar foto de capa. Vamos lá, seu Pedro. Então, a gente vai preparar um almoço para vocês aqui. O que vocês gostam de comer? É o almoço de Natal. Ô, Tânia, não se preocupe não. Qualquer coisa. Vocês comandam o verde. Comemos tudo. Qualquer coisa. Vamos por cá. Vamos por aqui para a cozinha. Vamos para a cozinha para ver. Segunda e terça a gente está livre mesmo. Pronto. Vamos fazer aqui um almoço para você almoçar mais nós aqui. Olha a cozinha dela. Comemos um baião de dois que a esposa de Cidéia fez. Ah. Comi de joelho, viu? E foi? Tirar foto agora, né? Amém. Ficou muito bonito. A casa foi dada, a pessoa certa. Porque os filhos todos estão aqui. É verdade. É isso aí, gente. Nós estamos em frente à casa de Dona Terezinha e Serrufino. Acabamos de tirar a foto de capa. E agora Dona Terezinha vai para a sombra para mandar os alôs. E vai todo mundo junto. Né, Maria Josai? José Maria? Isso mesmo, gente. Não esqueça de deixar o super like. Porque o sertão se vê aqui, né, José Maria? E tudo ao vivo. E a cores. Muito bem. Olha, meu nirão lindo. Estava com saudade de passear comigo. Estava, meu nirão. Qual é a operadora que vocês usam aqui? Não, a operadora é claro, vivo, é o quê? Nós usamos, eu sempre uso a TIM e a Vivo. A TIM também, seu celular é a conta ou você é crédito? É crédito. Mas você pode ver, como você é cliente, eles fazem planos bons. E você compra o aparelho barato? É, como eu sou cliente há mais de 10 anos e pós-fixado, porque é a conta, aí eles dão esse desconto de mais de 50%. Ah, muito bem. Pode, meu amor, vá trabalhar, Deus acompanhe. E agora? Sim, Tom. Mãe, nós prometemos essa noite mandar o parabéns para Bernardo, não foi? Bernardo, que está aniversariando lá no Rio de Janeiro, né, mãe? É, sobrinha de Ana Maria. Então, eu vou mandar um alô para ele, um parabéns. Muitos anos de vida, muita felicidade para ele. E um alô para Ana Maria, para Maria José, para Rita Maria, para Vitória Maria, Maria José. E o Elis, o Luana, e Luquinhas, e Francisco, Josézinho, Cida, Nicole, Bernardo e Guilherme. Lá no Rio de Janeiro, e para Márcia e Jorge, no Rio de Janeiro. Para Maria Augusta, meu netinho Ian, lá no Rio de Janeiro. Com a família, um alô para Oswaldo Pereira, lá em São Paulo. Ele é meu filho, hein? E um alô para Joaquim Rufino, lá no Borritiro, São Paulo. Um alô para a Selminha Raimundino, Franco da Rocha. Para a minha Matias, em Franco da Rocha. Para a Andréia, lá em Ferraro de Vasconcelos, o esposo dela. Para a Maria do Socorro e Emílio, lá em Suzano, São Paulo. Para a Rocha, Dona Terezinha. Cadê o papel? Cadê o papel? Para a Vilmara, lá em São Paulo. Para a Cida e a Cis, lá em Marília, São Paulo. Para a Irmã Inês e Irmão Assis, lá em Guarulhos, São Paulo. Para, para quem mais? Para a Zilma, lá no Rio de Janeiro, e a família dela. E também para a Lúcia, lá em Paraná, em Curitiba, Paraná. Para a Marilene e a família, lá em Maringá, Paraná. E para a Tânia França, lá em Alagoas. E o esposo dela. E também para a Roseli e o esposo e a família, lá em Rondônia. Para a Creuza Paulina, lá em Paraná. E... A torcida do Flamengo, a torcida do Flamengo. Bracida. Bracida e Zé, lá em... Jesus te conserve assim, minha filha. Lá em... No Senhor do Bonfim. E um gritinho para a Cida. Uhul! Cida para tu, Cida! E para a Edneia, lá em Cacimba de Dentos. Sergipe, para a Cristiana e a esposa dele. Mãe, não é na Paraíba, não, Cacimba de Dentos. Deve ter Cacimba de Dentos e Sergipe, também. Deve ter, também. Não atrapalha sua mãe, não. E um alô para a Cristiana e a esposa dele, lá em Aracaju. Para João Bezerra e Anja, lá em Santa Cruz do Capibaribe. Memória burra. E para a Luiz Silva, lá em... São Paulo. Cabriúva, São Paulo. Gente, ó. Uma vergonha isso aqui, viu? Olha. Eu contei. Eu parei e já estava em 56 pessoas. Você contou tudo aí? Eu saí contando, mas para desistir. Me senti humilhado com esse papel aqui. Mas nós só viemos, gente. Ainda esquecemos de um casal. E para a Clê de Silveira, mandei antes, mas eu tenho orgulho de mandar. Mandar todo dia. Todo dia. Para a Clê de Silveira. Isso. Para a Gabriel, o filho dela. Para a Clê de Casualu. E Marcilo. E um alô para a Dedé. E a Helena e a Clê da esposa de Dedé, lá em Altim. E também... Para quem mais? Espera ainda, sim. Deixa eu lembrar o meu. O meu é para a Raquel e o tio Zé, que nós recebemos em nossa casa. Dia 13 e dia 14. Eles moram em São Paulo, mas vieram para Cinto do Conde. Uma praia na Linha Verde. Zé Baiano, de lá do Conde. E a esposa dele, Raquel e Paulista, ele conheceu ela lá. São nossos amigos, muito especiais. Um alô para a Decreto, lá em Recife, Flamare, lá em Guaraçu. Muito bem. O seu Rufino já está trabalhando, carregando mó de vara nas cortes. O seu Rufino, quando está parado, está carregando pedra. É verdade. E agora eu vou pegar o carro também. Vou deixar o seu Pedro Jacó na casa dele. Não é, seu Pedro? Vou deixar a minha. É. Vou deixar a minha em Salgueiro daqui a pouco. José Maria e Maria José, entre e sente lá. Fique à vontade. Vamos descansar um pouco. Botar umas conversas em ordem, mas Dona Terezinha em off. Dona Terezinha vai cozinha e eu também vou ajudar a Cida, porque hoje de tarde ela vai sair com as meninas. Acho que vai em Salgueiro. Aí, como eu estou lá, eu também vou dar uma mãozinha, né? Porque tem água para pegar, tem pratinho, tem tudo, aí eu vou lá ajudar ela. Muito bem. Como é que está a hospedagem? Está boa? Está ótimo. E eu quero lavar o carro para a viagem de amanhã, porque trouxemos 50 quilos de lama de lá da Bahia. Eita, a Estrela da Bahia chegando aqui no Mamoeiro Verdejantes, Pernambuco. Com a força e com o machado nas mãos, José. E você é um trabalhador que não tem igual. E onde está o problema, Sr. Rufino? Eu deixei para lá, para sair do vento. Olha. É uma fadinha de chopeiro. Vou olhar esse chopeiro aí, que eu peço esses dedos naquele dia. Para quê? Eu lavei a porta para entrar. Se ele não abriu, eu não entro, não. Vou levar uma furada aqui, mas não tem isso, não. Tirando esses pão. O pãozinho. Temos que deixar a lembrança de vida. É. É. Está aqui dentro, está a lembrança de vida. E o velho entrega aqui, o velho é direito. Não gosta de valer, não. Não estou certo. E diga a Bida que a gente abençoa ela, viu? E é uma blusa que só cabe em vida, que Bida é muito gorda, para alguém querer arredar a blusa dela. O casal da Bahia, José Maria e Maria José, mandaram essa lembrança para você. As meninas escolheram, viu? E me abençoaram. E me abençoaram. Pode trazer para a mãe paninho de prato, pode trazer o que eu disse. Ah, eu adoro. Pode toalha, pode sombrinha, pode... Muito obrigada. Pode trazer paninho de prato, se ela está na casa nova, paninho de prato, etc. Vai renovar a fogueira, é? É, renovar. Aí é para São Pedro, né? É, é São Pedro. Agora a fogueira de São Pedro é para viúva e viúva, homem. São João já foi. É, agora a fogueira de São Pedro lá na Bahia é só para viúva e viúva. Não, eu sou viúva. Só se for da vista, né? É. Ô, Maria José, as fotos só vai dar boa depois da fogueira aí, ó. Ele vai fazendo a fogueira aí, ó. Eita, vai dar boa. Ele já abriu a porta, né? Ô, seu Rufino. Você já está garantindo a sua chave das... Ô, José. José, chama ele para ficar pertinho de tu aí, por favor. Vai lá, seu Rufino. Pedi essa fogueira que esse homem já está armando hoje. Ele já está fazendo as fogueiras. Com Pedro. Com Pedro. Seu Pedro já compra a casa. Então, gente, vai ter uns bastidores aqui antes de encerrar o programa. É nada de quem? Da vista. Oi, tem Batman e Robin. Tem mais fama do que esses dois aqui, essa dupla diária, viu? É mesmo? Rapaz, acho que não existe ninguém nesse mundo que assista esse vídeo desses dois. Um curtindo com a cara do outro. Mas o bonito, 60 anos de amizade, nunca tiveram uma discussão, né? Estou mentindo ou estou falando a verdade, né? E outra coisa que é bonito aqui nesse Nordeste, gente, nesse sertão tão sofrido, é a alegria desse povo. É a satisfação. É a satisfação. Seu Rufino, dona Terezinha, casados. Pois seu Rufino está fazendo a fogueira de São Pedro para agradar ele, para ele abrir a porta do céu para ele. Será que é errado? Eu não quero agora, eu quero dar aqui um... Tá certo? Eu também não quero, não. Eu estou nos 78. O pai de Mariusz já dizia, sabe, que se a morte tiver vergonha na cara, ela não chega tão perto junto de mim. Morei aqui 55 anos. Aqui ela não entra, não. Nunca tive uma coisinha dessa manhã de Mariusz. Graças a Deus. É muito difícil um cunhado cidadão. E minha sogra também, era minha mãe. O que ela fazia comigo, eu vou dizer uma coisa. Também quando foi para viajar a viajinha dela, o que eu pude fazer com minha sogra e meu sogra, eu não sei. E por tia Mariquinha, que todo mundo de vocês, tudo junto. Pois é. E aí, todo mundo do canal, quem assistiu, viu a união de vocês, para que tia Mariquinha pudesse partir. Difícil chegar aí e não encontrar, mas o que é que ela pedia para a gente, dona Terezinha? Que quando os inscritos que conheciam ela voltassem, tivessem alegria. Então, a gente já participou da fogueirinha, a gente ligou um somzinho. As pessoas podem dizer assim, mas vieram tia Mariquinha. Não, nós sentimos, oramos, mas fizemos o que ela sempre pedia. Quando vocês voltarem aqui, que eu não te vejo, continue essa alegria. Era um pedido dela. Era igual ela dizia nas lives para seu Rufino. Dança a vida toda, alegria é dançar, alegria é participar. Pois é. Aí era para ter um forró. Quando ela morreu, eu não fui forró não. Então, vai fazer cinco meses agora. Mariquinha, eu posso fazer o forró. Mas não tem importância. Se eu puder agora dançar seu forró, sabe por quê? Porque tia Mariquinha era alegria. Tudo que ela fazia nessa vida era pensando em alegria, sorriso. Então, ela vai se sentir muito mais feliz. Ela estava muito doente. Vendo o senhor feliz do que ver o senhor triste. Mas ela dizia, o forró do Juazeiro pode fazer. Eu vou também olhar. Então, de Mariquinha quer que eu venha buscar. Não, meu filho. Se eu puder, eu... E agora, quem foi que tirou em primeiro lugar na dança lá? Seu peso e seu rufino. Cada um dançou uma vez. Cada um dançou no seu estilo. Cada um no seu passinho. Na sua classificação. Pois é. Foi uma dança mesmo que... Vou te falar uma coisa. Chamou a atenção aquele forró do Juazeiro. Foi. Foi. Ficou marcado para a história do mamueiro. Foi bom. É verdade. Agora, assim, devido a idade deles, aí não vai ter mais. Porque eles não aguentam mais dançar. Eu vou botar duas cadeiras lá para eles ficarem cercados. Tá certo, Pedro? Pode botar lá. Eu vou botar duas cadeiras. Vocês ficam dançando, sentados. Olhando o povo dançar. É, né? Rapaz, hoje é para você. Eu vou dançar a noite todinha. No dia da fogueira, aqui, eu botei uma cadeira aqui, se você me lembrar do meu 18 anos. É, minha filha. Tem que ser. A vida é assim. É isso que eu digo, que é felicidade, Tony. O dia da fogueira, está dentro da gente. O sofrimento não acaba com a nossa felicidade. Ela acendeu uma fogueira, acendeu só o seu rufino para lembrar do tempo de 18 anos. Porque mesmo 18 anos, eu ia para o São João. Eu dançava a noite inteira, no outro dia não podia caminhar. E eu dançava até o sorraiá. E a música que eu canto, que eu dançava, era aquela dali, ó. Todo tempo que houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Todo tempo. Eu dançava o colo e vai chungando e vai gemendo Eu vou cantando e vai dizendo Vou sofrer por ela só E ninguém nota que nós estamos namorando Nosso amor está aumentando Pra que coisa mais melhor Isso é alegria, gente. Isso está dentro da gente. Ninguém planta. Por isso que a senhora é feliz, porque a senhora viveu. Que as pessoas amargas só carregam, assim, xingamentos, decepções, bobagem, mesquinharia. Mas isso aqui é felicidade. Por que a senhora é alegre? Porque a senhora viveu. A senhora é carregada do amor de Deus e da felicidade. Tem muita gente que não vive essa idade. Eu não ia passar, não. Eu não ia passar dela porque eu estava em São Paulo. E ela aqui. Mas o pensamento e o coração estavam dos dois um com o outro. Ela ia pra São Paulo, passava dois, três meses e chegava. Eu vim que eu não aguentei ficar. A saudade. É a vida. A vida é a sua. Pois é, e agora vamos encerrando esse programa por hoje? Calma, gente. Um beijo no coração de cada um de vocês. Nós amamos vocês. Agradecemos pela audiência, por cada joinha. Então o casal abençoado está no mamueiro. E a gente espera que tenha atendido a expectativa de vocês. Matem a saudade. E assim, por que nós somos abençoados? Porque recebemos toda a energia de vocês também. A atenção de Deus e a energia dos escritos. E a gente agradece todas as orações. Foram muitas pessoas que oraram. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Deus te abençoe, repórter Batuto. Que te cubra de bênçãos. Ah, a Maria José tem o direito de pedir uma música aqui no final do programa, que vai ficar tocando. A música será? É... Lua clareando? Essa foi feita pra nós. No Nordeste. Isso mesmo. A gente vai botar o som aqui. Exclusivamente para o casal José Maria e Maria José. Então vai ser assim. A lua clareando aqui no meu sertão. Todo esse cenário traz recordação. A casa de Itaipa onde eu me criei. São lembranças vivas, nunca esquecerei. A casa de Itaipa onde eu me criei. Bora dupla. São lembranças vivas, nunca esquecerei. Eu sei que foi, foi bom demais. Mas infelizmente aqueles velhos tempos já ficou pra trás. Já não voltam mais, nada ficou pra trás. Bora dupla. Eu sei que foi, foi bom demais. Mas infelizmente aqueles velhos tempos já não voltam mais. Eu não gosto que diga que ficou pra trás. Deve estar certo. A Bíblia Terezinha, lembrança de 18 anos, a música que ela namorou e dançou. Diga aí de novo, Doutor Terezinha. O tempo que eu me lembro. E pra fechar a nossa música, a nossa primeira música da dupla que fez sucesso no Brasil e no mundo. Iê, 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 iê boiada, vivo feliz nessa terra abençoada. E a música de seu Pedro Jacó? Batedor de tijolo, dançador de forró, quem é essa autarquia, é seu Pedro Jacó? Batedor de tijolo, dançador de forró, quem é essa autarquia, é seu Pedro Jacó? Tchau, 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 meu povo. Vou lá ver, meu amor, a gente volta. Tenho 88 anos, nunca entrei numa delegacia, sou limpo. Graças a Deus. Vem cá, eu tô fazendo um canal pra mim. O senhor pode ficar no meu canal ou só pode ser no de Antônio Rufino? Eu vou levar ele pra meu canal. O senhor vai sair do canal dele e vai ficar só no meu. Rapaz, aí eu fico. Aí eu não vou. É, fica feio pra ele. Diga assim, você é muito meu amigo, lhe admiro muito. Cada um de palavras, menino, sempre tem palavras. Ele não sabe o canal. Mas é por isso que o senhor é um homem forte. Porque é determinado. Ele tem um homem de palavra. E o homem de palavra vale mais que um milhão no bolso. É, mano. Tô falando a verdade ou tô mentindo? Tá falando a verdade. Pronto. E tu, quando chega um pra falar do canal, não vai pra cá, não vai pra cá, não vai não. Mande um abraço, por favor, pra amigo da gente. Ivon Nildo, de Mutuípe, Bahia. Ivon Nildo. Ivon Nildo. Ivon Nildo. De Mutuípe. Mutuípe. Na Bahia. Na Bahia. Um abraço pra ele. Quem tá mandando aqui é eu, mais José Maria. Ih. Uhul. Tá certo. Tchau, pessoal. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Vou lá dar uma mãozinha, viu, né? A lua clareando aqui no meu sertão Todo esse cenário traz recordação A casa de Taipa onde me criei São lembranças vivas, nunca esquecerei A casa de Taipa onde me criei São lembranças vivas, nunca esquecerei Eu sei que foi, foi bom demais Mas infelizmente aqueles velhos tempos Já ficou pra trás Eu sei que foi, foi bom demais Mas infelizmente aqueles velhos tempos Já ficou pra trás Já ficou pra trás Criança anda feliz Corre no terreno Gado no currão Galinha no puleiro Tudo muito simples A luz de cão é um dia Tudo muito simples A luz de cão é um dinheiro A luz de cão é um dinheiro Eu era feliz e não tinha dinheiro Eu sei que foi, foi bom demais Mas infelizmente aqueles velhos tempos Já ficou pra trás Eu sei que foi, foi bom demais Mas infelizmente aqueles velhos tempos Já ficou pra trás Lembro do banquinho que a gente sentava Pra escutar histórias que vovô contava Todos se sentavam e não saiam, não Como se fosse touro preso no morão Todos se sentavam e não saiam, não Como se fosse touro preso no morão Eu sei que foi, foi bom demais Mas infelizmente aqueles velhos tempos Já ficou pra trás Eu sei que foi, foi bom demais Mas infelizmente aqueles velhos tempos Já ficou pra trás O banho de ação vieram meio-dia E outras aventuras que a gente fazia Depois todos lá na casa de farinha Não tinha tristeza Não tinha tristeza, somente alegria Depois todos lá na casa de farinha Não tinha tristeza Não tinha tristeza, somente alegria Eu sei que foi, foi bom demais Mas infelizmente aqueles velhos tempos Já ficou pra trás Eu sei que foi, foi bom demais Eu sei que foi, foi bom demais Música 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 Legenda Adriana Zanotto